O balanço é sempre bom, é quanto a nós sempre a ser bom, a ter na memória tudo aquilo que fizeram por mim e que me ajudaram desde o primeiro minuto e tenho que agradecer a todos eles, ao Porto, ao Instituto Sal, a Jardim, sempre a caminhar de uma forma muito especial, tenho que agradecer e quero dizer que vou continuar a apoiar o Porto onde estiver e espero que consiga e vai ter a equipa para conseguir ganhar. Já tinha e vai continuar o desafio. O desafio é que mora com a Jardim e o Presidente na Alsoft. Rui, e como é que vem a saída do João para o Mónaco? Ah, isso são coisas que acontecem no futebol, há sempre entradas e saídas, mas como o João disse, hoje estamos aqui mais para falar das crianças e do projeto que tem sido feito e espero também que muitos mais projetos sejam feitos para a página do Mónaco. e isso é o mais importante. Mas também o Presidente do Antigo, o Presidente do João Moutinho, por exemplo, disse que o único jogador que gostava de ver no Sporting era o Rui Patrício. Não, isso... Temos de estar sempre preparados para ouvir coisas boas e coisas menos boas, que faz parte do futebol. É sempre bom as pessoas do futebol falarem bem de nós, mas como já disse, temos de estar preparados sempre para ouvir-nos falar bem de nós e também coisas menos boas para o futebol. Obrigado! E aí